Sempre estarei contigo, com meu banco sagrado, com a brinda na mão, a igreja é nossa, já começou o mundo. Já começou o mundo. Sempre estarei contigo, com meu banco sagrado, com a brinda na mão, a igreja é nossa, já começou o mundo. Já começou o mundo. Sempre estarei contigo, com meu banco sagrado, com a brinda na mão, a igreja é nossa, já começou o mundo. Sempre estarei contigo, com a brinda na mão, a igreja é nossa.